Santa Casa inaugura Centro Histórico Cultural. Espaço terá teatro e área de documentos históricos. Durante três dias, encontros sobre democracia participativa debateu experiências nacionais e internacionais. Boa tarde. A Santa Casa de Porto Alegre inaugura hoje, às oito da noite, um centro histórico e cultural. O investimento foi de 13 milhões de reais. Instalado no conjunto de oito casas da Avenida Independência, construídas no início do século passado, o Centro Histórico Cultural da Santa Casa de Misericórdia é o novo espaço de Porto Alegre dedicado às artes e à memória. É a conclusão e a realização de um sonho, desde bastante tempo, haja visto esse grande acervo documental, objetos históricos aqui dentro, na área da saúde, que durante todos esses dois séculos, vem sendo pesquisados, recuperados. O arquivo histórico, com mais de 15 mil quilômetros de documentos, está à disposição de pesquisadores e estudantes. Entre os anos de 1838 e 1939, nós temos aqui um exemplo de um bilhete de uma mãe que largou o seu filho na roda e deixou junto um bilhetinho pedindo para as irmãs não deixar se separar dele uma correntinha, que ele vinha junto, carregava junto a correntinha. Então, nós temos todos esses registros aqui nos livros da roda, que também é pesquisado a história social, a história da infância, a história do abandono. E um teatro com capacidade de 290 lugares vai receber espetáculos teatrais, shows e outros eventos. O edital de ocupação está aberto à comunidade cultural. O teatro conta com equipamentos de som, luz, projeção e transmissão de dados. Há ainda salas de multiuso para exposições temporárias. O acervo do Museu Joaquim Francisco do Livramento reúne 5 mil objetos, como estes instrumentos utilizados na clínica médica e cirúrgica dos séculos 19 e 20. Foram investidos 13 milhões de reais no complexo cultural, recursos captados através das leis de incentivo. Nós temos aqui pessoas que vêm de todo o Brasil em busca das informações que a gente tem aqui dentro. Para mestrado, nas áreas de antropologia, área de história. A democracia participativa é o tema da 14ª conferência do Observatório Internacional de Democracia, que ocorre em Canoas. O observatório foi criado em Barcelona em 2001 e é formado por uma rede de entidades de mais de 550 cidades do mundo. As atividades terminam hoje à tarde. Painelistas de quase todos os continentes estão debatendo no município da região metropolitana as melhores experiências em democracia participativa. São cientistas políticos, sociólogos, acadêmicos e representantes de ONGs de 25 países diferentes, apresentando 86 casos bem-sucedidos de participação popular. Canoas hoje é considerada a capital da democracia participativa no mundo. Uma experiência que começou em 1989 na capital gaúcha. Nós estamos celebrando 25 anos do orçamento participativo. Uma experiência que está hoje espalhada em mais de 3 mil cidades no mundo. E essa experiência nasceu em Porto Alegre. É um momento de afirmação da democracia participativa, de afirmação das novas ferramentas, de buscar responder o que o povo nas ruas em junho e julho no Brasil, mas também em vários países do mundo, nos colocou, que é o desafio de um governo cada vez mais democrático e a democracia participativa como caminho de interação, de construção, de diálogo com a sociedade. Envolver a população na escolha das prioridades da região continua um desafio, que pode ser facilitado a partir de ideias diferentes como as que estão sendo mostradas nos últimos três dias. Para aqueles que estão no dia a dia, na gestão pública, é muito importante a reflexão, é pensar os caminhos, mas não pensar sozinhos, envolver a sociedade. Aqui nós tivemos a participação da academia, das universidades, da sociedade, dos conselheiros do orçamento participativo de várias cidades e também do governo estadual, que juntos estão construindo a democracia. Porto Alegre terá mais de 40 postos de orientação a turistas durante o período de Copa do Mundo. As equipes se distribuirão em 16 bairros da capital, com 87 atendentes. Elas vão dispor de computadores para acessar informações que podem ser importantes para os estrangeiros. No total, 650 voluntários vão colaborar com o evento. Na região metropolitana, o município de Eldorado do Sul também organizará pontos de apoio aos visitantes. A ACE e o governo do estado inauguraram agora pela manhã a subestação Menino Deus. O investimento é de 35 milhões de reais. A linha de transmissão levará energia ao Beira Rio e para o bairro Menino Deus. O trajeto que atravessa o Parque Marinha do Brasil foi construído de forma subterrânea para não interferir na paisagem nem no uso do parque. Veja a seguir. Memorial Luiz Carlos Prestes está quase pronto. e mais. Programa de Educação do Tribunal Regional Federal muda a vida de jovens internados na fase.